Era uma vez, em uma fazenda tranquila, um menino chamado João que sonhava em ter um cavalo branco. Ele sempre via cavalos nas colinas próximas e imaginava como seria galopar livremente com um. João contava seus sonhos ao avô, que prometia que um dia ele teria seu próprio cavalo. Certo dia, enquanto ajudava o avô na fazenda, João ouviu um relincho distante. Curioso, seguiu o som e encontrou um cavalo branco magnífico preso em uma cerca de arame. O cavalo estava assustado e tentava se soltar sem sucesso. João, com coragem e cuidado, se aproximou devagar e falou com o cavalo de maneira suave. Calma, amigão. Vou te ajudar. Com esforço, João conseguiu soltar o cavalo, que então olhou com gratidão. Sabendo que o cavalo precisava de cuidados, João o levou para a fazenda. Ele e o avô cuidaram das feridas do cavalo e ofereceram abrigo e comida. Com o tempo, o cavalo branco, que João chamou de Estrela, se recuperou totalmente. Estrela e João se tornaram inseparáveis. Eles galopavam pelas colinas, exploravam florestas e corriam pelos campos ao nascer do sol. O avô de João, ao ver a felicidade do neto, sorriu e disse, João, você mereceu cada momento com Estrela. Seu coração bondoso e corajoso fez de você o dono perfeito para ele. João aprendeu que a paciência, coragem e bondade podem transformar sonhos em realidade.